Black CDs Tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta em opção Sucesso do filho de José Composição, meu parceiro, uma comida Olha aí como é que tá E termino com a namorada Não sabia o que fazer Pensava que sem ela não conseguia viver A vila pra ele andou, ela já tava namorando Enquanto meu parceiro na solidão se acabou Tive pena em ver ele naquela situação Tomei uma decisão Tive pena em ver ele naquela situação Tomei uma decisão Black CDs Olha tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta em opção Tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta em opção Vai, 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 arregaça no forró Toca Adriano do Paredão Meu parceiro Ronaldo do Paredão É aqui pros Gogó de Asco tendo pressão E termino com a namorada Não sabia o que fazer Pensava que sem ela não conseguia viver A vila pra ele andou, ela já tava namorando Enquanto meu parceiro na solidão se acabou Tive pena em ver ele naquela situação Tomei uma decisão Tive pena em ver ele naquela situação Tomei uma decisão Tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta em opção Tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta em opção R em transporte tá comigo E o nome dele é Ronaldo Nascimento Front divulgações Black CDs Viciado sem só o motivo Manuel Divulgações José Nunes Grava aí, Dante CDs Black CDs Black CDs A Tereza já sentou A Bruna tá no meio do mundo Ela foi varrear com o cara do 21 Essa história já tá dando o que falar Botei as duas frente a frente Ela tem o porta-mala E ganhou o paretão A Tereza senta Abre a praia até o chão Já deram o voto e tá na mão do louco Eles que vão dizer Qual das ruas estourou Quem estourou? Quem estourou? Foi a Bruna do Fitiúno Que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que... Quem estourou? Quem estourou? Foi a Bruna do Fitiúno Que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Quem estourou? Quem estourou? Foi a Bruna do Fitiúno Que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21, que caiu no meio Ou a Tereza que sentou Posto saludo, está comigo Saímos gravações, PCS divulgações É top celular, meu parceiro Rafael A Tereza já sentou, a Bruna está no meio do mundo Ela foi pra rir com o cara do 21 Essa história já tá dando o que falar Botei as duas frente à frente, pra ir botar Levantei o porta-mala, liguei o paredão A Tereza senta, a Bruna vai até o chão Jurado já deram voto e tá na mão do louco Eles que vão dizer qual das duas me estourou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21, que caiu no meio Ou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21, que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21, que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21, que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Sim, direi divulgações de Parcuti R.A. em transporte, tá comigo Meu parceiro Ronaldo Cacimê Esse é moral Black Cedês Black Cedês Olha o palio do amor, meu parceiro Lugê É que tá em todas Segura Paulinho Forrozê Erasgo divulgações do Crato Davison Com moral de Pichadá Black Cedês Black Cedês Grava aí, então tem o Cedês Segura Francisco's Queijo Qual é o Cedês? Já tem o Cedês e Pichadá Mas ela fica me chamando Pra namorar sem roupa Dentro do carro Essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço Mordendo a minha boca Ela fica louca Ela fica louca Ela fica me chamando Pra namorar sem roupa Dentro do carro Essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço Mordendo a minha boca Ela fica louca Ela fica louca E é no balanço do carro Que a gente vai se amando Encosta no painel e o vidro embaçando No auge do prazer, não tá pra esperar Fecha a porta, sobra o vidro, grava tudo e liga o ar Se não tem motel, o que é que eu faço? Levanta o vidro e faça amor dentro do carro Se não tem motel, eu não aguento Eu ligo o ar e fico só no movimento É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz Levanta o vidro do louro e botando pressão Segura, marque o som Meu parceiro, Diego Souza e Morada Nova Manuel Divulgações Mas ela fica me chamando pra namorar sem roupa Dentro do carro, essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço, cortando a minha boca Ela fica louca, ela fica louca Ela fica me chamando pra namorar sem roupa Dentro do carro, essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço, cortando a minha boca Ela fica louca, ela fica louca É no balanço do carro que a gente vai se amando Encosta no painel e o vidro embaçando No auge do prazer, não tá pra esperar Fecha a porta, sobra o vidro, grava tudo e liga o ar Se não tem motel, o que é que eu faço? Levanta o vidro e faço amor dentro do carro Se não tem motel, eu não aguento Eu ligo o ar e fico só no movimento É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz Black Cedez Arregaça Joninha do Paredinho de Capristã Bruno da mídia de Russas MN Divulgações de Kixerec Marcos adesiva, adesivando tudo Madson Cedez Zezinho Divulgações André Cedez Toca Lourinho do Celta Cavernoso Saladão Rapariga Rapariga nunca deixa de ser rapariga Rapariga nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga é o estouro do bom Black Cedez Black Cedez RM Transporte tá comigo Meu parceiro Ronaldo Nascimento GC Entregas de empresa Homem Olha que ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom, só anda de carrão Essa gata é um luxo, ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro, jura que te ama Ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom, só anda de carrão Essa gata é um luxo, ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro, jura que te ama Amor de rapariga Esse é o amor Não tem intriga, não Não tem intriga Amor de rapariga Esse é o amor Eu sou maluco, sou doido por rapariga Rapariga nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga é o estouro do momento Rapariga nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga é o estouro do momento Black CDs Black CDs Grava aí, também CDs Black CDs JG é som Vai ao CDs, barreira Uri gravações Olha aqui, ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom, só anda de carrão Essa gata é um luxo, ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro, jura que te ama Ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom, só anda de carrão Essa gata é um luxo, ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro, jura que te ama Amor de rapariga, esse é o amor Não tem intriga, não, não tem intriga Amor de rapariga, esse é o amor Eu sou maluco, sou doido por rapariga Rapariga nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga é o estouro do momento Rapariga nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga é o estouro do momento Se é forró que você quer Então toma, o cara forrozeiro do paredão tem diploma Se é forró que você quer Então toma, o cara forrozeiro do paredão tem diploma Repertório atualizado, referência nacional Swing é diferente, invejoso passa mal Tá estourado na rádio, também no paredão É um cara forrozeiro, tu respeita meu Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Black CDs Black CDs Tatino CDs Meu parceiro Marcos Divulgações Edson Divulgações Jefferson Diniz O homem do Açaí Diniz Repertório atualizado, referência nacional Swing é diferente, invejoso passa mal Tá estourado na rádio, também no paredão É um cara forrozeiro, tu respeita meu Repertório atualizado, referência nacional Swing é diferente, invejoso passa mal Tá estourado na rádio, também no paredão É um cara forrozeiro, tu respeita meu Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Farmácia Mercadão São José tá comigo Meu parceiro Miado Divulgações Olha o copo em cartão Meu parceiro rico da mídia Turma boa de Baturité Black CDs Netão Rei dos Brindes M4 Divulgações Meu parceiro Mateus Eno Quixadá É que eu te amo muita gente sabe Já vem prova e forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só desce na festa Se você tá vendo tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar É que eu faço A gente balança no quarto Vai me beijar É que eu faço A gente balança no quarto Arregaçando o forró Meu parceiro Rodolfo Chão Segura Marcinho de Vidações Direito Cedês Moral de Lumeiro do Norte Black CDs É que eu te amo muita gente sabe Já dei prova em forma de boquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só desce na festa Se você tá vendo tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa ainda com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar É que eu faço A gente balança no quarto Vai me beijar É que eu faço A gente balança no quarto Gente, acessórios No passeio de Martins Espírito e Lúcio É que eu faço É que se diz É que se diz Olha o paredão Bonsanito Meu parceiro Roberto César Segura, Geógio Paredão Arturo Suta Eita, Tiago Barros Taxe, dois irmãos Coptax Araraí Dão gravações Araraí Dão gravações Araraí Dão gravações É como o espelho, reflete na cara, além do retorno que você plantou É, você deu espaço pra concorrência, foi louca demais, não deu assistência Ao vaqueiro apaixonado que sempre te amou, agora vê com Deus Em licitação, e agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar, a quem não é zero, desprezo e 100% atenção Em licitação, e agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar, a quem não é zero, desprezo e 100% atenção Vai, vai, vai! Ô, pegado, sim, de José! A banda, velha, a banda, morada nova! Corre, graça! Se o rolo turismo tá comigo É, você tem que aprender a lutar com a saudade Comigo, ausente, carente, amor Se hoje se chora, é a realidade A sua maldade bateu e voltou É como o espelho, reflete na cara A lei do retorno que você plantou É, você deu espaço pra concorrência Foi louca demais, não deu assistência Ao vaqueiro apaixonado que sempre te amou Agora vê como eu estou Em licitação, e agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar, a quem não é zero, desprezo e 100% atenção Em licitação, e agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar, a quem não é zero, desprezo e 100% atenção Vai! 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 Posta Salinas Santo Espeito Brilho Black Cedês Black Cedês Se compessa o Léo Antônio é o homem do iPhone e o céu Black Cedês Dão trans, cedês Vota, Ronaldo com faredão R.N. Transporte tá comigo Meu parceiro, Ronaldo Nascimento Esse é moral Black Cedês Black Cedês Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma de preta de dizer Conheço bem sua timidez Não pude ser direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu tô atrás Juntos, paletões e caixinhas Turma boa do Maranhão Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma de preta de dizer Conheço bem sua timidez Não pude ser direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha soca E eu ser o genro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu vou atrás Black CDs Black CDs A IG Mox, CPM Mox Topicá MM Estúdio, meu parceiro Moaciné O melhor de Maracanã U GR11, entretenimento Antônio Mílias de Tupol e Amaranhão Black CDs Black CDs Black CDs Galera massa do Boteco, certo mesmo Meu parceiro Chiqui Maradona, Marcinho Maradona O senhor é Renato, transar Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vai pra favela, fica doidinha E não vem sentar aqui Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vai pra favela, fica doidinha Então vem sentar aqui Vai, quem? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. É garça do porro. Carumou os acessórios, tacou nem meu parceiro. Olha o corpo eu mãos dando pressão. Essas malandras, assanhadinhas. E só que brau, só que brau, só que brau, brau. Vai pra favela, fica doidinha, então vem sentar aqui Essas malandras, assanhadinha, e só quebrar, só quebrar, só quebrar Vai pra favela, fica doidinha, então vem sentar aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Segura Ronaldo Nascimento, RN Transporte, GC, entregas de empresas, do meu parceiro Rony Toca Adriano do Paredão, meu parceiro Ronaldo Paredão, equipe Os Gordó de Aço Segura José Nunes, Manoel de Rotações, Fã de Rotações Pega descendo que subindo é contramão, papai Olha, eu nasci pra tomar cana e botar bem no areão Pega descendo que subindo é contramão A mulher, ela só me chama de vaqueiro, só patrão Pega descendo que subindo é contramão Ah, né, garça no forró Pó, pó Juana, polícia, tá comigo Constra o ferro Grava aí, do excedente Dança e desce Vou namorar, correr o gato Dança forró com um masguado na cabeça Já é que ver, e o caminhão E o gemidinho da vaqueira a noite inteira em cima do meu Olha, eu nasci pra tomar cana e botar boi no areão Pega descendo que subindo é contramão A mulher, ela só me chama de vaqueiro, só patrão Pega descendo que subindo é contramão Olha, eu nasci pra tomar cana e botar boi no areão Pega descendo que subindo é contramão A mulher, ela só me chama de vaqueiro, só patrão Pega descendo que subindo é contramão Toca Joninha do Paredinha, meu parceiro Tiago Barros, tá de dois irmãos Pizzaria Mariana, tá comigo meu parceiro Branco Vou namorar, correr o vado, dançar forró com umas quatro na cabeça Já equipei meu caminhão e os remedinho da vaqueira a noite inteira em cima do meu colchão Nasci pra tomar cana e plantar boi no areão É agradecendo que subindo é contramão, a mulherada só me chama Vá de vaqueiro, sapatão É agradecendo que subindo é contramão, nasci pra tomar cana e plantar boi no areão É agradecendo que subindo é contramão, a mulherada só me chama Vá de vaqueiro, sapatão É agradecendo que subindo é contramão Puxa! Leque-se Deus Leque-se Deus É que tá em todas, segura pau no forrozeiro Toca Brunhê do Palha do Amor Paletão do Jereba Meu parceiro Bruno Tico Produções é o nome dele Gil Digital Santo Expedito Brindes é show Ela só quer encontrar um coração perdido Que também já tem sofrido por amor Amor, oferece o que restou, dá meu beijo pra ela Juntar a minha tampa pra panela dela Dá o tempero da vida, dá mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve até aí ou venha aqui buscar Te prometo, não prometo é nada Não adianta casar, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Black City Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve até aí ou venha aqui buscar Te prometo, não prometo é nada Não adianta casar, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Black CDs Black CDs Black CDs Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Juvana Turismo tá comigo Monstro Ferro Santo Espedito Brides Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Leque Cidês O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É top, celular, saca comigo Meu parceiro Rafael Segura Erasmo, divulgações do Grato Davison Cabaquento, que xadar Leque Cidês Leque Cidês Baretão, alto e vídeo Diego, são estourados de morada nova Olha o gigante palhando esse aí Cabuloso acessório, está comigo Meu parceiro, peguei Leque Cidês A novinha me perguntou Onde é que eu fui criar Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão Na boca apaixonada Nasci lá no pé da serra Me criou no meio do carro Tomando banho de cacipola Mesmo quando eu nasci Bebando leite de vaca Com cuscuz e milho Montado em cavalo bravo Rolando em cima da cela Ouvi no canto do galo E o bater da cancela Eu vi lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro E perto de um doutor Não sou ninguém Mas lá no meio do carro Eu sou um doutor também Eu vi lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro E perto de um doutor Não sou ninguém Mas lá no meio do carro Eu sou um doutor também Black Cidês O acessório do gordinho está comigo J.G.son Olha o paredão badala aí A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela Um pouco do meu passado Tô vaqueiro do sertão Da boca apaixonada Nasci lá no pé da serra Me criei no meio do carro Tomando banho de cacipola Mesmo quando eu nasci Bebendo leite de vaca Com cuscuz e milho Montado em cavalo bravo Rolando em cima da cela Ouvindo o canto do galo E o pateta cancela Eu vi lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro E perto de um doutor Não sou ninguém Mas lá no meio do carro Eu sou um doutor também Eu vi lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Perto de um doutor Não sou ninguém Mas lá no meio do carro Eu sou um doutor também Segura meu pássaro, Vitor Chimenez RX, Calava Jato Adaiuto, divulgações Cabeça, pancadão Chiquinho, moral, CD Black CDs Olha a pegada do sinto e José como é que tá Grava aí, Dandão CDs Black CDs Olha que deu maior B.O Deu maior B.O E a mulher com minha canga se pegaram no pó Deu maior B.O Deu maior B.O E a mulher com minha canga se pegaram no pó Arregaça aí Netão, rei dos brindos Black CDs Olha ali quem o 9-0 tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Liguei o 9-0 tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Eita Dandão Olha o que foi que deu E deu maior B.O Deu maior B.O E a mulher com minha canga se pegaram no pó Deu maior B.O E a mulher com minha canga se pegaram no pó Olha que deu maior B.O Deu maior B.O Minha mulher com minha canga se pegaram no pó Deu maior B.O Deu maior B.O Minha mulher com minha canga se pegaram no pó Vai, vai, vai Olha o céu tá cavernoso lutando pressão Paredão cabuloso meu parceiro de Guido Olha ali quem o 9-0 tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Eita Dandão Eita Dandão Olha que deu maior B.O Deu maior B.O Minha mulher com minha canga se pegaram no pó Deu maior B.O Minha mulher com minha canga se pegaram no pó Deu maior B.O Deu maior B.O Minha mulher com minha canga se pegaram no pó Vai! Oh, pega dos filhos de José Toca Jorge do Paredão Arturo Assurta de Choró Alemã Popó C.D.Z e Viçosa Leque C.D.Z Gel download de Apodi Paredão Pantera cor de rosa Francisco C.D.Z de Vista Alegre Black C.D.Z Black C.D.Z Alto Posto Salinas Segura Francisco C.D.Z De Vista Alegre Chiquinho do Paredão botando pressão Olha que tá virando zona esse meu boteco Tá procurando chifre e mulher botando boneco Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando chifre e mulher botando boneco E tá virando zona esse meu boteco Cabra curando chifre e mulher botando boneco Tá virando zona esse meu boteco Cabra curando chifre e mulher botando boneco Já não aguento mais, não sei o que fazer Vou bem, mas que incomoda, que faz o cabra sofrer Mulher do mano toda discutindo no marido Aí falam中 Deixa pra resolver Mas sempre que tá no perigo Olha que tá virando zona esse meu boteco Cabra curando chifre e mulher botando boneco Cabra curando chifre e mulher botando boneco Esse meu boteco Cabra curando chifre e mulher botando boneco Azul Black C.D.Z de Vista Alegre Blacks e CDs Blacks e CDs Blacks e CDs Segura Deus e Mar divulgações De Caraúba, Brasil Grande do Norte Edmilson, divulgações de Morada Nova Igor Carvalho, de Caxias Maranhão Manificadora Freitas, meu parceiro Lacordelli, de Bicotiga Black CDs Grava aí, Elson CDs de Cascavel Samuca CDs Olha o paredão limonado aí Sou forrozeiro, mulherinho, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô tendo ou até Sou forrozeiro, mulherinho, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô tendo ou até o sol raiar E de semana, tô dentro da zoeira Dançando um chote randeira A mulherada, eu sou da noite, eu sou um cara cobiçado Sou considerado o rei da mulherada E de semana, tô dentro da zoeira Dançando um chote randeira Pegando a mulherada, eu sou da noite, eu sou um cara cobiçado Eu sou considerado o rei Forrozeiro, mulherinho, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô tendo ou até Sou forrozeiro, mulherinho, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô tendo ou até o sol raiar Leque Cedês Leque Cedês O moral de Pernambuco é mídia de divulgações Samuca Cedês Arregaço e no forró Sou forrozeiro, mulherinho, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô tendo ou até o sol raiar Sou forrozeiro, mulherinho, não quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô tendo ou até o sol raiar Fiz de semana, tô dentro da zoeira Dançando, chote e bandeira, pegando a mulherada Eu sou da noite, eu sou um cara cobiçado Sou considerado, rei da mulherada Fiz de semana, tô dentro da zoeira Dançando, chote e bandeira, pegando a mulherada Eu sou da noite, eu sou um cara cobiçado Sou considerado, rei Sou forrozeiro, mulherinho, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô tendo ou até o sol raiar Sou forrozeiro, mulherinho, quero nem saber Forró, fico pra se dançar, mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô tendo ou até o sol raiar Black CDs Black CDs Toca ali no paredão de russas R.E. Transporte tá comigo Meu parceiro Ronaldo Nascimento, esse é moral R.E. Paredão, segura Rafael Netão rei, fris Chama, mãe Black CDs Black CDs Cheguei minha sanfona pra começar O balançado é diferente e a pegada Cheguei minha sanfona pra começar O balançado é diferente e a pegada é bem E a poeira tá subindo, o paredão tá tocando Prepara o old pack e a novinha tá chegando E a poeira tá subindo, o paredão tá tocando Prepara o old pack e a novinha tá chegando A diferença, menina, a diferença Olha o tom no paredão, tá todo mundo A diferença, menina, a diferença Olha o pedão, caixa na cara Oh, arregaça no forró Oh, pegada Puxa, pega o acordeão Tcholê no rei das estruturas Grava aí, teu dança Peguei minha sanfona pra começar O balançado é diferente e a pegada Peguei minha sanfona pra começar O balançado é diferente e a pegada é bem E a poeira tá subindo, o paredão tá tocando Prepara o old pack e a novinha tá chegando E a poeira tá subindo, o paredão tá tocando Prepara o old pack e a novinha tá chegando Black CDs Black CDs Olha o tom no paredão, tá todo mundo A diferença, menina, a diferença Olha o pedão, caixa na cara E todo mundo se bomba A diferença, a diferença, a diferença Olha, botou, no paredão tá todo mundo se pulindo A diferença, a diferença É dar um caixão na cara e todo mundo arregaça no forró Márcio Sum, Sérgio Filho Internacional Viciados em solto motivo Olha os gogó de arzinho botando pressão Galera, massa de Grateus também tá comigo Olha aí como é o tarrabufado Se liga aí, eu digo assim, arregaça o quê? A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo se pulindo A diferença, menina, a diferença Olha, é pedão, caixa na cara e todo mundo A diferença, a diferença, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo se pulindo A diferença, olha, é pedão, caixa na cara Oh, tarrabufado de forró Olha o gol do Lourinho aí E nas downloads, é o nome dele Black CDs Cabo aos acessórios Lourinho do céu tá cavernoso Arregaça no forró Black CDs E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Eu só corri quando o sol raiou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Abra a porteira, o vaqueiro chegou Composição, meu parceiro é meu compositor Eu posso até não ser raqueiro Vai se for pra tocar forró de vaquejada Olha a pegada aí do Cid José Olha que já deu a largada o locutor falou Arranca, tampa, louco, rau, a pressa apoiada Aqui na vaquejada o sistema é bruto E quem dormir no ponto vai pro rabo da gata Que já deu a largada o locutor falou Arranca, tampa, louco, rau, a pressa apoiada Aqui na vaquejada o sistema é bruto E quem dormir no ponto vai pro rabo da gata Vai descer, não vai se apresentando assim a 140 Em seguida é assim a 141 Agora é a vez da assim a 141 Cadê a assim a 141? Tá no rabo da gata E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Eu só corri quando o sol raiou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Abra a porteira, o vaqueiro chegou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Eu só corri quando o sol raiou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Abra a porteira, o vaqueiro chegou Vai descendo, vai se apresentando assim a 141 Desocupa a cela que agora é pra valer Agora é pra valer Tá ali toda a carga no braço direito Valeu! Black CDs Black CDs Toma na pegada aí! Vai! Vai! Ei, descendo, vem trabalhando a equipe O Silvio José botando pressão Olha aqui já deu a largada O logo do palô Arranca, tampa, louco, rau, apressa a boiada Aqui na vaquejada o sistema é bruto E quem dormir no ponto vai pro rabo da gata Já deu a largada, o logo do palô Arranca, tampa, louco, rau, apressa a boiada Aqui na vaquejada o sistema é bruto E quem dormir no ponto vai pro rabo da gata Vai descendo, vai se apresentando assim a 140 Em seguida é a senha 141 Agora vem da senha 141 Até a senha 141 Tá no rabo da gata Na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Eu só corri quando o sol raiou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Abra, porteiro, vaqueiro, chegou E na hora da minha chamada eu tava Quando o sol raiou E na hora da minha chamada eu tava fazendo amor Abra, porteiro, vaqueiro, chegou Vai nascendo, vai se apresentando Na cena 141 Desocupa a cena que agora é pra valer Agora é pra valer Tá lindando a carga no braço direito Valeu, boy Black CDs Black CDs Ô, pegado os filhos de José A banda velha boa da morada nova Fazendo forró de vaquejar Diz que agotiziu O entregador mais rápido do Brasil Grava aí Black CDs